meus amores o mercado tá lotado bom dia pra vocês meus amor mercado lotado tem promoção de várias coisas né eu quero aproveitar aqui mandar um beijão por lucas bonifácio já falei o nome pra não pra mim não esquecer tá uma criança que adora meus vídeos meu amor tá dentro do mercado aqui tá procurando as crianças procurando a pasta procurando a rebeca que sumiu o mercado tá tão cheio que até sumiram aí dentro vou lá pegar um alho ver se tem um alho barato olha como tá cheio gente olha como tá cheio ai eu atrapalhando aqui o moço tá aqui cheio de coca-cola rola rola achei o mercado uma beleza e eu vou fazer minhas contas que tinha meus amor nós viemos tudo junto no mercado eu comprando minhas contas pátio comprando as compras dela ela lá ó mano fazendo compra é a festa fazendo compra um bom bomzinho pequenininho que chama kinderoso 4 e pouco um bom bom e um ovinho de páscoa pequenininho vem cá agora eu já comprei papel higiênico comprei uma manguinha comprei a batata agora eu vou comprar carne já tô aqui no açougue vou comprar carne comprei coxa de frango sabe o quanto que tá 3,99 kg da coxa e é uma delícia coxa você tira a pele faz muito cebola uma delícia vou mostrar pra vocês depois a receita de coxa boa que eu faço lá vou levar verdura vou levar umas duas mostarda vou levar umas duas mostarda já peguei aqui vou levar um repolho que é muito gostoso vou comer verdura que eu não como há muito tempo gente peguei alface peguei tomate peguei um pepino e vou levar uma cabeça de repolho cadê o repolho a batata tá 1,38 1,38 1,38 vou levar também vou levar também o repolho eu vou levar eu também amo repolho amo repolho eu aproveitando gente carona de naninha pra nós vir ele veio fazer conta nós viemos atrás aproveitar o carro ai ué bom dia né ai meu amor ele ai de novo a naninha ai ó ele adora repolho eu também adoro repolho sabe outra coisa que eu tava pensando naninha de levar cenoura porque o cenoura é bom as vezes a gente toma o suco do cenoura sabia você sabia você sabia ai o naninha ta falando que cenoura com guaraná é uma delicia o suco é é eu faço com água mesmo faço com água mesmo ai eu botei a câmara no meio dessa abobrinha vou levar sabe que ah não isso aqui é meu tô levando isso aqui naninha sabe que eu tô levando torrejo tô levando vou ver o fubá que eu comprei aqui que é amarelinho vou até voltar hoje correndo lá eu vou fazer se quisermos estar lá não eu vou então já vou fazer o torremo só vou embora depois eu vou passar ai só vai embora depois da benção ô homem esganado brincadeira meus amor trabalhou ah é ele que esse negócio de pátio mudar correndo pois ele teve que correr muito pra segunda-feira a naninha ta lá em casa trabalhando gente é segunda-feira ele já ta lá em casa já ta de volta na obra lá com a gente tá já aliviou a parte lá agora vai lá pra casa né naninha é coisa pra ele coisa pra ele coisa apanhou coisa apanhou né ou vai ou raça com nós agora agora já mudou da bom é graças a deus ela mudou tá bom ué ué ô pátio meu carrinho ta ai meu carrinho ta ai carrinho foi pra glória achei tô repondo os alimentos eu adoro fazer ponte e adoro cozinhar fazer comida com um monte de gente eu gosto mesmo sempre gostei ah uma coisa que eu quero que não sei se tem aqui é louro tem louro você viu louro por ai né louro pra feijão não tem louro não ó vai lá na trabalhando nas grandes cortar vai pra jogar fora poxa muita coisa vou achar louro agora eu vou comprar uma salsicha porque se a gente cismar de noite de não jantar quiser comer um cachorro quente ferventou salsicha mete a maionete e o ketchup e vai pronto tem fila ali deixa eu ver fila ali da salsicha pra entrar nesse corredor tô na fila da salsicha tô na fila da salsicha meio quilo de salsicha perdida uma vou levar meio quilo de salsicha pra fazer a festa de noite de cachorro quente só obrigado pronto gente vamos pro caixa pra gente ver quanto que ficou as compras a salsicha eu acho que já deve estar na fila lá eu acho que eu não esqueci nada não mas eu já comprei eu acho que eu já tô no... eu acho que eu já tô no... eu não preciso de quali não mas ela tá barata 2,99 comprei meus amores agora nós estamos indo embora olha como esse mercado tá lotado e nós estamos indo embora acho que a gente passa o relixo da vergonha na caixa porque chegou lá fui passar o cartão de crédito ali na caixa deu crédito não autorizado aí nós pagamos no débito ralão 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 só no débito meus amores fazer o que né tchau 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 olha o estacionamento tá lotado gente olha aí meus amores olha o estacionamento tá cheio o estacionamento tá é cheio oi 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 peraí a Rebeca oi meus amores lindo oi oi tá na rua vinha linda oi ai que os amores olha meus amores beijo 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 meus amores beijo beijo viu gente senhora espera um minutinho que gosta que vem no caixinho ó o estacionamento tá lotado o estacionamento tá lotado a gente tem que andar aqui com o maior cuidado gente aqui gente a gente faz compra e a gente tá em casa parece que nós viemos em casa mesmo meus amores eu cheguei já fiz a feira agora eu vou começar a preparar o almoço sabe o que que eu vou fazer? um torresmo que eu comprei ah vou fazer um torresmo comprei salsicha se quiser fazer um cachorro quente eu tenho e depois eu vou mostrar o almoço pra vocês levei vocês no mercado agora eu vou guardando a compra e vou providenciar o almoço e vou mostrar o almoço pra vocês tá? ó um beijo pra vocês vou dar uma palavra aqui agora pra vocês meus amores meus amores vou mandar agora os beijos pras filhas da Gorete tá? que é a Lucília Cristina Mídia Mídia Raquel de Batatai São Paulo ó um beijão pra vocês e um beijo pro Vicente que é filho da Josivania Josivania meus amores é aquela moça que eu pedi oração pra ela eu peço que a gente continue orando tá? ela ainda tá naquela luta naquele problema de saúde dela a gente orando pra Deus fazer o melhor pra ela pra abençoar a saúde dela tá meus amores? e hoje tá fazendo aniversário de casamento o André Luiz e a Lucinéia Vieira e e quero mandar um beijo pros filhos deles também que é a Adriane Adriane Maria e André Júnior que Deus abençoe cada vez mais meus amores o casamento de vocês e a vida de vocês tá? e outros beijos vou mandar mais logo mas de tarde tá? e a palavra que eu vou dar agora é essa aqui ó transformação é transportar para fora o ruim de dentro e para dentro o bem de fora viu meus amores? a transformação a transformação a transformação que a gente tem que ter é sempre transportar para fora o que a gente tem de ruim tirar tudo de dentro tudo de ruim de dentro da gente não permitir não aceitar ter sentimento ruim sentimento maldoso sentir desejo de ver o mal das outras pessoas tirar isso tudo de dentro de nós e colocar para dentro de nós tudo de bom que tiver fora tudo que tiver de bom a gente guardar como quem diz assim ó então você você bota para fora o que não presta e absorve só as coisas boas para a sua vida viu? que palavra abençoada meus amores e bom dia para vocês Deus abençoa e logo nós temos mais vídeo vídeo bom para a gente logo tá? ó beijo meus amores bom dia